Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim comigo tá tudo bem, graças a Deus. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Maggie. Seja muito bem-vinda aqui ao canal. Se você é novo, eu quero te convidar a se inscrever e ativar também o sininho, porque assim você vai ficar por dentro de todos os próximos vídeos, tá bom? E pra você que já é meu inscrito fiel, eu peço que você já vai deixando o like pra não esquecer, porque é muito importante, gente, o like de vocês, porque assim eu entendo que vocês estão gostando do vídeo e o YouTube também entende que vocês estão gostando do meu trabalho, tá bom? Vocês devem estar escutando uma tossinha aí, né? É o Levi, ele tá aqui embaixo, tá brincando aqui e como eu comecei a falar, ele tenta chamar minha atenção. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo numa loja de roupa pra bebê. Eu vou voltar lá depois, se vocês quiserem, tá? Já deixa aí nos comentários também pra gente tentar ver quanto que ia ficar pra montar um enxoval pra um recém-nascido. Quando eu tava grávida, eu fui nessa loja, eu montei, só que eu ainda não tinha canal, então eu acabei não gravando, mas as coisas lá, gente, é muito barato, eu tenho certeza que vocês vão adorar esse vídeo. Eu fui mais pra gravar pra vocês, mas eu não resisto em entrar lá e sair sem nada, então eu acabei comprando umas pecinhas pro Levi e aí no final... Ê, mamãe! Aí no final, gente, do vídeo, dá oi! Olha lá, ó! Aí no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu acho que eu comprei só uns quatro conjuntinhos e um agasalho, mas aí eu mostro pra vocês certinho. E lá no centro, né, na loja onde eu gravei, eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque tem, assim, coisas muito baratas, muito mesmo. E eu já quero pedir pra vocês deixarem aí nos comentários se na cidade de vocês também tem esse tipo de loja. Aqui chama Loja Catarinense e tem uma outra também que eu tô pra ir lá gravar. Então já comenta aí pra mim se na cidade de vocês tem, se é a mesma faixa aí de preço e tal. Deixa nos comentários tudo, tudo, tudo que vocês quiserem, tá bom, gente? Então vamos pro vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Gente, vou começar mostrando pra vocês, então, aqui os conjuntos, tá? De menino. Olha, R$13,90. Vem a camisetinha e o short. Aqui a maioria dos shortinhos são de taquetel, mas tem alguns que são, tipo, aquele tecido de moletom. E tem, assim, com manguinha e tem sem manga também. Tem várias cores, gente. Tem com desenhinho. Olha só, tem um mais lindo que o outro. Esse aqui eu achei lindo, eu vou levar. Tem, assim, regatinha também, olha. Vários desenhos diferentes. Dá pra escolher, gente. Dá pra vestir a criança aí bem bonitinha. Com bastante roupa e num precinho bem bacana, hein? Aqui, gente, essa parte já é os bores. É pra bebê mais pequenininho, né? Desde recém-nascido até uns oito, nove meses. Tem de R$6,90. Tem de R$4,90. Gente, tem... Olha, muito barato. R$4,90, gente. Tem assim, ó, com manguinha. Tem de regatinha. E é um tecido bom, sabe? Tem botãozinho. Assim, o acabamento é muito bom. Pelo preço, a gente imagina que vai ser uma roupinha, assim, mais simples, né? Mas é um tecido gostoso. E é uma roupa com acabamento bacana, costura, tudo muito bem feitinho. Vale muito a pena. Olha que lindo, gente. Esse aqui tem até esse alto relevo, né? Esse detalhe em alto relevo. Tem alguns com estampa. Um mais lindo que o outro, gente. Tem até de manga comprida. Tem, assim, de todo tipo. Aqui dá pra montar o enxoval, com certeza. E gastando bem pouquinho. Eu fico doidinha nessa loja, gente. Se fosse por causa da loja, acho que eu tinha um bebê por ano. Bom, vamos ver agora, gente, os macacãozinhos, tá? Eu vou mostrar pra vocês os macacão, então. Tem aqui também de R$9,90. E tem de R$12,90. Um pouquinho mais... Mais enfeitadinho. Um pouquinho mais, assim... Mais melhorzinho, né? Mas tem também de R$9,90. E tem esse outro aqui, olha só. Esse daqui já é tipo soft, acho que fala, né? Que é mais pro frio, assim. Ele é mais grossinho. E ele é daquele tecido meio aveludadinho, sabe? Acho que é soft que fala. Tem assim, olha. Gente, tem vários modelos, várias cores. Um mais lindo que o outro. Deixa a gente doidinha. Olha, até banheira, gente. Tem... Essa loja tem de tudo. Olha esses aqui, feminino, gente. R$9,90. Tem bode, tem macacão, tem conjuntinho. Ai, olha. É de deixar qualquer mãe maluquinha, doidinha. Aqui já são conjuntinhos, né? Pra bebezinhas maiores. Acho que de seis, sete meses já consegue vestir conjuntinho, né? Tamanho 1. É... O Levi mesmo tá usando tamanho 1 e alguns são 2, né? Com 10 meses ele tá agora. Mas ele já tá usando, já tem uns dois mesezinho, mais ou menos. Aqui, gente, olha só. Tem, assim, conjuntinho. É... Tem vestidinho também. Tem... Tem de tudo que vocês imaginarem. Pra criança tem nessa loja. Desde calçado, roupa, tudo. Aqui, gente, achei muito barato também. Olha esse conjunto de moletom. É um agasalho. Ó, com touca, com tudo. Vem a calça junto. Tem com zíper, com touca, com bolsa. Gente, tem de todos os modelos. Tem pra todo gosto. Nessa parte aqui, gente, tem as banheiras. Tem cestinho de lixo. Olha pro quartinho, tá vendo? Pra roupa, tem pra tudo. As banheiras estão a partir de R$16,90. É uma banheira bem resistente. O tamanho dela é ótimo. As cores também estão bem lindas. Tem saídinha de maternidade. Tem mordedor. Tem brinquedinho pra hora do banho. Gente, tem de tudo. É... Tem chupeta, prendedor de chupeta, lenço umedecido. Tudo que precisar, você vai encontrar nessa loja. Com qualidade e com preço muito bom. Eu adorei. Aqui eu vou mostrar pra vocês, então, mais um pouquinho das roupas, né? Olha só. Desde conjuntinhos e blusas avulsa. Tem de R$5,00 e pouco, como eu tinha mostrado pra vocês. Tem de R$9,90. Olha só. Uma mais linda que a outra, gente. Macacãozinho. Eu achei muito barato mesmo. R$9,90. Olha só. Tem modelinhos de verão. Tem de inverno. Tem vários modelos de body também. Olha que graça esse, gente. Um mais lindo que o outro. Fiquei babando, babando mesmo. Espero que vocês estejam gostando também. De R$6,90. Olha só. Gente, tem esses crocs. Olha só. Tem de R$9,90. De R$19. Um mais lindinho que o outro. Fiquei doidinha. Da próxima vez, eu vou ter que pegar um pro Lohan e um pro Levi. Quero ver se eu acho igual pros dois. Agora eu vou mostrar as bolsas, gente. Olha só. Kit bolsa, né? De maternidade. Pra você levar aí a roupinha do bebê. Levar sua roupa. Gente, fiquei doidinha, doidinha. Porque tem a partir de R$29,90. Olha a cor que linda. Com desenho, com tudo. Quando eu fui comprar a minha, eu não vim nessa loja. Eu já tinha comprado algumas roupinhas aqui. Mas a bolsa eu comprei em outro lugar e paguei caríssimo. Uma mais linda que a outra. Olha, R$29,90. Bom, como eu já tinha feito as compras, né? Já tinha gravado lá no centro. E eu não tinha gravado a introdução. Então, eu fiz a introdução agorinha de pouco. E tô gravando agora o finalzinho pra vocês. Vou mostrar agora as pecinhas que eu comprei pro Levi. E vou pedir também pra você que ainda não me segue lá no Instagram. Me seguir, porque eu vou começar a postar mais lá. Então, a gente vai ficar um pouquinho mais próximo. Você vai poder acompanhar aí mais, né? O meu dia a dia com os meus filhos, meu esposo. Porque daí lá eu vou postando mais fotos, alguns stories. Então, a gente vai ficar um pouquinho mais perto, tá bom? Vou deixar passando aqui o meu Instagram. E vou deixar também o link na descrição do vídeo. Vamos ler, mostrar pra tia. E postiu, né, gente? Que eu sei que tem homem também que assiste o canal. Olha só, a gente comprou essa daqui. Olha que bonita, gente. Aí vocês viram lá no vídeo, né? O precinho. Será que pegou bem? Acho que pegou, né? Comprei essa daqui. Todas é conjuntinho, tá, gente? Vem com shortinho também, ó. Essa daí, a azulzinha, vem com esse shortinho. Ele é tipo taquitel, sabe? Eu gosto de tecido assim. Aí comprei essa aqui de manga, né? Essa segunda aqui também é de manga, ó. Tá dando pra ver? Gente, esses conjuntinhos foi de 13 reais, tá? Acho que 13 ou 13,90. No vídeo mostrou certinho. Aí eu comprei duas de regatinho. Olha só, achei essa daqui a coisinha mais linda. Ui, vai cair, neném. Deixa eu pegar ele aqui, que daí eu mostro melhor. Senta aqui, pra você não cair. Ó, vamos mostrar. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui, ó, de regatinha, tá vendo? Vou pôr mais perto aí pra vocês verem. Também, gente... Ele vai pegando tudo aqui. Também vem com shortinho, olha só. Todos vêm short, tá, gente? Todos conjuntinho. Eu não comprei nada avulso. Eu ia comprar... Na verdade, eu não ia pegar conjunto. Eu ia pegar só shortinho avulso, que é o que ele tá precisando mais. Só que o preço acabava não compensando, porque só o shortinho, acho que tava 5 ou 6 reais. E o conjuntinho, 3. Aí eu falei, ah, compensa pegar o conjunto, né? E aí tem esse aqui também, olha. Que também é regatinha. Eu adoro vermelho, gente. Não sei se é porque eu sou flamenguista, né? Mas eu adoro. E eu acho que ele fica lindo. Inclusive, agora aí tá com a camisa do Flamengo. Olha só. Vamos mostrar. Flamengo! E aí, gente, de agasalho, eu peguei um moletom. Ó, essa aqui é a calça. Tudo tamanho 1, tá, gente? Eu peguei... É... Porque é pra ele usar agora mesmo, pouco tempo. Ele tá com 10 meses, então tá servindo tamanho 1. E aí, daqui uns 2, 3 meses, com certeza já vai estar usando 2, né? Ó, e um moletom, tá vendo? Eu achei bem bonito. Tem um detalhe aqui, ó. Não sei se a câmera vai pegar. Acho que dá pra ver, né? Tem um detalhe aqui bem bonito. E eu adoro coisa de dinossauro e o Lô também. O Lô ficou doidinho com esse aqui. Bom, então, nas minhas comprinhas, gente, foi isso. Eu quero voltar lá ainda pra gravar, né? Eu enxoval pra vocês, igual eu falei. Pegar tudo. Até conversei com a vendedora, ela disse que vai me ajudar a fazer pra mostrar pra vocês. Claro que eu não vou comprar, né? Porque eu não vou ter outro bebê. Eu espero, pelo menos não tão cedo. Mas aí eu vou montar, né? O que a gente precisaria no enxoval. E aí ela vai somar tudo certinho. A gente vai fazer a lista com os preços pra gente ver o valor total que sairia. No vídeo eu mostrei aí pra vocês que lá tem de tudo, gente. Desde chupeta, mamadeira, banheira. Tudo, tudo, tudo. E vocês viram que tem macacão, tem... Gente, tem tudo que vocês podem imaginar pra bebê. Tem lá. Eu fiquei doida. Vou ter que voltar lá pra pegar aqueles croques, né? Que eu achei a coisa mais linda. E foi o único lugar também que eu vi que tem o tamanho do Levi. Eu só não comprei, gente. Porque na hora eu não tinha certeza da numeração que ele tá calçando. E aí, então, eu vou ter que voltar lá semana que vem pra gravar o vídeo pra vocês. E aí eu aproveito e compro. E claro que se eu comprar, vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like. Se puder, compartilha com seus amigos, tá bom? Porque ajuda bastante. E não esqueça de deixar o seu comentário aí falando o que você achou. Beleza? Então é isso. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Dá tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Dá tchau, Patinha. Tchau. Olha lá. Olha o celular. Tchau, mamãe. Olha lá. Tchau. Tchau.